Música Todo dia é dia de santo. 11 de janeiro, Santo Higino. Nascido em Atenas, na Grécia, no ano 90. Higino era filho de um filósofo grego. Como cristão, enfrentou as mesmas dificuldades da comunidade cristã de sua época, que era perseguida pelos pagãos. Seu pontificado iniciou no ano 136 e introduziu muitos costumes típicos e importantes da liturgia católica. E Higino se tornou Papa e sucessor do Papa Telésforo, se esforçando em tornar mais precisa a questão da hierarquia no interior da igreja. Até hoje, a instituição religiosa é conhecida por sua rígida estrutura hierarquizada. E parece mesmo que o Papa Higino gostava bastante da ordem. Foi ele também quem introduziu o costume da existência do padrinho e da madrinha no batismo. Além dessas marcas tradicionais do ritual e da estrutura católica, o Papa Higino enfrentou as típicas perturbações causadas pelas constantes perseguições aos seguidores da fé cristã. Mas uma preocupação de seu pontificado foi em relação ao que se considerava como heresia, que nascia e começava a tomar forma naquele tempo. O Papa Higino identificou e condenou heresias e seus heresiarcas, conquistando vitórias sobre eles. O Papa Higino combateu um movimento gnóstico que enfrentou Roma. O gnosticismo foi considerado uma heresia por misturar doutrinas e práticas religiosas com filosofia e mistérios. Os gnósticos acreditavam que havia uma fé comum para os incultos e uma ciência reservada aos doutores. O gnosticismo foi uma das heresias identificadas e condenadas pelo Papa Higino, que excomungou seus principais líderes. Acredita-se que tenha morrido martirizado sobre o imperador Marco Aurélio em Roma. Seu pontificado durou quatro anos e Higino faleceu aos cinquenta anos de idade, no ano cento e quarenta. Ele foi enterrado próximo à tumba de São Pedro. Seu sucessor foi o Papa Pio I. Oremos. Ó meu Senhor e meu Deus, Tu dispões tudo para o nosso bem e Teus planos são mais altos do que os nossos. Queremos servir-te sem restrições. Queremos aprender a ver-te em todas as circunstâncias de nossa vida, mesmo as mais adversas. Amém. Santo Higino, rogai por nós. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até amanhã. E o amor de Cristo nos unir.